Diariamente, milhares de pessoas vão aos postos de atendimento ao trabalhador na capital e também em todo o estado de São Paulo em busca de uma oportunidade de emprego. Desde que foram implantados em 1994, os PATH já colocaram ou recolocaram quase 2 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Para melhorar ainda mais esse serviço, a deputada Rita Passos é autora do projeto de lei que cria o Disque Emprego, um meio de comunicação que vai aumentar as chances do trabalhador. Esse projeto de lei que apresentei, que cria o Disque Emprego junto aos PATHs municipais, que é um posto de atendimento ao trabalhador, visa facilitar a vida do cidadão. As pessoas que necessitam de emprego podem telefonar aos PATHs para saber das vagas disponíveis. O projeto de lei número 1004, barra 17 da deputada vem em boa hora. Afinal, são 13 milhões 326 mil o total de desempregados no trimestre que terminou em julho, segundo o IBGE. Só na região metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego neste mesmo período é de cerca de 2 milhões de pessoas, de acordo com o DIISI. Segundo o projeto de lei, serão disponibilizados à população números telefônicos exclusivos, que terão código especial de serviço com isenção de tarifa telefônica. Isso minimiza o custo do transporte e o tempo da pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto